Alô, YouTube! Bem-vindos a mais um vídeo. Você está no canal Maclacerda, a arte da perfumaria. Bem, hoje eu trago pra vocês uma resenha desse perfume que acabou de ser lançado agora, no ano passado, 2022, da casa Jean-Paul Gaultier. Estou falando desse perfume aqui, do Leveau Le Parfum, que vem nesse belíssimo frasco. Como esse perfume se comporta em relação ao original Leveau. Vou falar tudo isso nessa resenha. Vale a pena comprar esse perfume? Se você já tem o original Leveau, vale a pena adquirir a versão Eau de Parfum ou Eau de Parfum intenso, como a casa Jean-Paul Gaultier o chama? É o que você vai ver agora nessa resenha. Vamos pra apresentação e depois eu vou entrar direto na resenha. Acompanhe! Acompanhe! Ok, entrando agora direto na apresentação, o perfume vem nessa lata, que é realmente uma lata muito bacana, porque o perfume está muito bem protegido aqui dentro, protegido da luz, protegido também contra impactos, perfeito pra viagens. Vou mostrar o frasco pra vocês. Esse é o frasco de 75ml. O frasco é exatamente igual ao do Leveau original, mas com a cor mais escura, com degradê. Realmente o frasco teve um upgrade muito bacana. O frasco realmente tem muita qualidade, como você pode ver, é um frasco bem pesado, o vidro é realmente bem grosso. No geral, a apresentação desse perfume é muito bonita, com certeza vai se destacar junto dos seus displays, junto com os demais perfumes da sua coleção. O perfume também vem com esse stopper aqui, como sempre, que parece um colar, realmente muito bacana. Gosto muito dessa apresentação. Só pra você ter uma ideia, vou colocar aqui as duas apresentações lado a lado. Esse aqui é o Lemol Airlines, como era então a apresentação, como é ainda pra alguns perfumes e como agora ficou a apresentação do Leveau, do novo Leveau. Realmente um upgrade bem bacana. E aí, o que vocês acham? Qual que é a mais bonita? Bem, isso é um gosto individual de cada um. Agora sim, nós vamos então entrar direto na resenha do Leveau Le Parfum. Ok, Leveau Le Parfum. Pois é, mais um flunker da casa Jean Paul Gaultier. Uma casa incansável. Parece que a gente se cansa de lançar novos flunkers. E como essa versão aqui, ou The Parfum, ou The Parfum Intenso, se comporta em relação à versão Eau de Toilet? Bem, a boa notícia pra você que gosta da versão Eau de Toilet, é que essa versão aqui, ela definitivamente tem o DNA do original, mas ela é diferente o suficiente, a ponto de que você, se tem o original, você pode comprar esse aqui, né, sem se tornar uma compra redundante. Por quê? Porque os perfumes, né, apesar desse aqui ter o DNA do original, você vai sentir o original desse perfume aqui, mas eles são diferentes o suficiente. Essa versão aqui, ela segue esse novo trend, né, de versão Eau de Toilet, de versão Parfum, de versão Parfum, que todas as casas estão lançando, né. O que que vai fazer com que essa fragrância, vai se tornar uma fragrância, eu diria, mais dark, é sem dúvida mais dark, ela é mais encorpada, definitivamente mais adocicada, você tem que gostar mesmo de perfumes mais adocicados pra gostar desse perfume aqui, uma vez que eles adicionaram uma boa quantidade de fava tonka nessa fragrância aqui, portanto é uma bomba de fava tonka. Ela não é uma fragrância de verão, de forma nenhuma, né, eu pularia o verão nesse perfume aqui, eu começaria com dias mais ou menos de primavera, noites de verão perfeito, noites de primavera perfeito, e também perfeito para todo outono e toda primavera, que é quando eu gosto realmente, ou desculpa, todo outono e todo inverno, que é quando eu gosto realmente de usar essa fragrância aqui. A performance dessa fragrância aqui é uma outra grande melhoria, quando comparamos com o original. O perfume, ele fixa por 10 horas sólidas na minha pele, todas as vezes que eu uso, né, eu sinto na minha roupa no outro dia, eu sinto na minha cama quando eu vou dormir, porque é realmente um perfume que ficou bem mais potente, gosto muito do aroma, pra ser bem sincero, eu acho um aroma viciante, como você pode ver, é um perfume que eu adquiri recentemente, mas já estou usando bastante, né, gosto muito de usar essa fragrância, realmente é muito boa. Se comparando, quando eu comparei essa versão lado a lado com a versão da Toilette, a impressão que me dava é que a versão da Toilette é uma versão, eu diria, mais aguada dessa fragrância aqui, nada de errado, né, porque aquela versão realmente é muito boa pra verão e primavera, essa aqui você já não pode usar em climas como esse. Então as principais diferenças, né, seria mais ou menos, né, se a versão da Toilette seria aquele Malibu, aquele coquetelzinho, aqui nós temos aquele Malibu, só que eles adicionaram, eu diria, um pouco de creme, porque é uma versão mais cremosa, colocaram um pouco, eu diria, de uma essência de tutti-frutti, uma essência achicletada, né, o perfume fica mais adocicado, fica mais achicletado, mais frutado, também mais dark, e também mais encorpado, né. Então, quando comparado com o original, essas são as duas principais diferenças. Agora nós vamos, então, para as notas desse perfume, porque depois disso eu vou me aprofundar um pouco mais nessa resenha. No topo nós temos abacaxi, íris e cipresti e gengibre, no meio nós temos coco, notas amadeiradas, e finalmente, no fundo, nós temos fava tonka, sândalo, amber e ambergrim. Vou agora aplicar o perfume para você ver o borrifador, preste atenção, ok? O borrifador não libera muito suco, o que eu gosto, que é um perfume realmente muito potente, então você quer controlar, você quer ter mais controle, você não quer que ele solta muito suco, né, que você pode acabar aplicando demais e vai incomodar as pessoas, e vai te dar uma dor de cabeça, ok? Agora eu vou sentir a fragrância e nós vamos, então, entrar direto na resenha. Ok, o perfume abre fresco e dark ao mesmo tempo. Calma, calma, que eu vou explicar para vocês. O perfume já abre complexo, principalmente com três notas, principalmente com coco, com abacaxi e com a fava tonka. Então essas são as três principais notas da fragrância. O perfume também já vai abrir adocicado, né, porque ele tem uma tonelada de fava tonka, então ele já vai abrir com essa vibe achiplentada, essa vibe típica que a gente vê em grande parte das fragrâncias, da casa Jean Paul Gaultier. Mas tudo isso que eu falei para vocês de uma forma bem tropical, principalmente com esse mix de coco e também de abacaxi, que são as duas principais notas dessa composição, né? E essas notas vão trazer essa vibe mais tropical, né, que vai te lembrar praia, vai te lembrar loção solar, vai te lembrar férias, essas coisas. Tudo isso com uma vibe, eu diria, efervescente também, que tem no meio disso tudo, né? Por isso a fragrância tem uma parte fresca e também uma parte densa. Quando eu uso essa fragrância aqui, realmente me dá a impressão que eu estou fazendo algo errado, né, porque é uma fragrância que dá a impressão que é uma fragrância de verão, mas ela não foi feita para o verão, né? É um perfume que definitivamente tem cheiro de verão, mas não se comporta como uma fragrância de verão, principalmente por causa dessa fava tonka, né, que ela vai trazer mais peso para essa composição, né, que vai deixar a fragrância mais densa. E essa fava tonka também vai perdurar durante toda a vida do perfume. Eu sinto essa fava tonka. O perfume também abre com toque de íris, né, bem gostoso, ou íris, né, como queiram, mas não é uma íris muito evidente. Ela está aqui, né, com certeza você vai sentir. Essa íris típica que traz essa vibe de batom, de maquiagem que você vê na linha de Oron, na linha Givenchy, né, mas ela não é uma das notas mais evidentes. Ela vai sempre estar no background, mas ela é aparente. Quando você sente a fragrância, você vê que a íris está lá. E o interessante dessa íris é que ela é extremamente importante nessa composição. Por quê? Porque ela amacia o perfume, ela deixa o perfume mais aveludado. Principalmente por causa da fava tonka desse perfume, que é uma fava tonka, diria, um tanto quanto agressiva, mas a íris acaba que acalma as coisas, né, deixa a fragrância mais calma, mais aveludada, e isso é bem bacana. Enquanto a fragrância vai se desenvolvendo, o cipreste também passa pra frente, né, o cipreste aparece mais e traz uma vibe, eu diria, verde e amadeirada ao mesmo tempo que vai ficar sempre no background. Muito bacana esse cipreste. A fragrância também tem algo que eu gosto muito, ela tem um subtom amendoado, ela tem uma vibe amendoada, né, que você nem precisa procurar muito. Eu sinto o aroma e já sinto essa vibe amendoada no background, dá até a impressão que eles pegaram um toque de lombo ideal e derramaram aqui dentro e a fragrância tá misturada com um pouquinho de lombo ideal por causa dessa vibe amendoada. Muito bacana mesmo. À medida com que a fragrância vai se desenvolvendo, ela vai se tornando, eu diria, mais aveludada e também mais amadeirada, principalmente quando o sândalo também passa pra frente. O sândalo traz essa vibe mais leitosa, essa vibe, eu diria, mais amadeirada e também o sândalo deixa a fragrância mais calma. Eu, pra ser bem sincero, honestamente, eu não sei por que essa fragrância não é mais comentada na comunidade. Por quê? Porque a fragrância é excelente. Ela tem um excelente aroma, tem uma excelente performance. Esse perfume, pelo menos em mim, é um ímã pra atrair elogios. As pessoas gostam muito desse perfume na minha pele. É o perfume que realmente causa uma impressão e é uma fragrância que eu diria que brinca com os meus sentidos. Porque todas as vezes que eu uso esse perfume, eu sinto um dry down diferente. Eu acho que depende da temperatura da minha pele. Muitas vezes o perfume é mais aveludado, algumas vezes ele é mais denso, algumas vezes ele é mais amadeirado. E de vez em quando, mas de vez em quando, eu sinto no dry down desse perfume que é um aroma muito parecido com o aroma de um quebra-queixo. Sabe aquele doce que eu costumava comer muito na minha infância? Então é um perfume que às vezes me lembra o de quebra-queixo, que seria esse aroma de coco com açúcar queimado. Realmente muito gostoso. Mas nesse caso, comparando com o quebra-queixo, ele estaria misturado com um pouco de abacaxi. Teria algumas fatias de abacaxi em cima desse quebra-queixo. Realmente, começa a ler de fragrância. Nada de muito especial. Você não vai achar nada novo aqui, mas fizeram de uma forma bem bacana. E a fragrância continua dessa forma. E a fragrância termina a sua vida, eu diria, adocicada, resinosa, com âmbar, com fava tonka. A cremosa também, por causa desse sândalo. O sândalo deixa a fragrância mais cremosa, mais leitosa. E também, uma fragrância termina tropical, com esse mix de coco e de abacaxi, que vai perdurar durante toda a vida da fragrância. Ok, essa foi a minha resenha desse perfume aqui. Agora, vamos colocar Le Beau, Le Parfum, no paredão. Ok, Le Beau, Le Parfum, no paredão. A gente começa pela apresentação. Como você pode ver, na minha humilde opinião, eu acho que essa apresentação não tem nada que melhorar. Eu acho que é uma apresentação perfeita. O torso é realmente muito bacana. Aquilo que era muito bacana, ficou ainda melhor, sem ser brega. Muito legal. Eu gosto muito dessa apresentação. Eu vou dar nota 10 para essa apresentação, porque eu gostei dessa forma. Prasco muito bem construído, muito bonito, perfeito, na minha opinião. Passando agora, versatilidade quanto ao clima. Como eu disse, essa é uma fragrância que tem cheiro de perfume de verão, mas não é um perfume de verão. Portanto, eu não usaria em dias quentes de verão. Usaria sim, verão à noite, noite de verão, perfeito. Dias mais a menos também, de primavera, noite de primavera, e outono, inverno, dia e noite. Com certeza que eu acho que é para isso, que essa fragrância foi desenhada, foi criada. A versatilidade quanto ao ocasiões. É um aroma, que eu diria, bem playful, na minha opinião. Eu diria um aroma mais divertido. Eu diria saídas à noite, para clubs, sair à noite com os amigos, um churrasco na casa de um amigo, perfeito. Eu usei isso no restaurante, com a minha esposa, caiu muito bem, era uma coisa um pouco mais informal. Não usaria para situações formais, porque é uma fragrância mais aducicada, tem bastante fava tonka, portanto, cai bem para isso, para o dia a dia, até mesmo para o escritório, desde que você não exagere no seu uso, com certeza é uma fragrância que vai gerar muitos elogios das pessoas, porque o aroma é muito bom. Passando agora a performance. O perfume projeta por duas horas na minha pele, de uma boa projeção, e o perfume fixa por dez horas na minha pele. Sinto o aroma na minha cama no outro dia. Sempre quando eu vou deitar na minha cama, ela está com cheiro desse perfume, quando eu uso da noite anterior. Sinto na minha roupa também, portanto, uma excelente performance, com certeza a performance melhorou muito, em relação à versão eau de toalete. E passando agora para o aroma. Eu não acredito que eu vou fazer isso, mas eu vou dar nota nove para esse aroma, porque esse aroma para mim é muito bom, apesar de ser um perfume que não traz muito novo, mas isso não interessa para mim. Se eu gostei do aroma, eu gostei do aroma. Às vezes eu estou procurando fragrâncias mais únicas, às vezes eu quero só ter um cheiro bacana. Às vezes eu só quero me sentir bem com o perfume, e eu me sinto bem com esse perfume, principalmente porque no dry down sinto sensações diferentes, como eu disse, todas as vezes que eu uso. Pessoal, eu vou ficar por aqui. O meu muitíssimo obrigado por assistirem esse vídeo. Vale a pena você testar esse perfume. Testa primeiro, antes de você adquirir, porque é um perfume mais adocicado. Se você não gosta de adocicado, não é um perfume para você. É um perfume pesado. Se você não gosta de perfumes pesados, não é um perfume para você. Ok? Eu vou ficar por aqui. Eu sou o Marcos Lacerda. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no meu canal, para não perder mais conteúdo. Estou de volta, vou trazer mais conteúdos com certeza. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Não se esqueça que eu sou o Marcos Lacerda e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho